E é isso aí galera da NET que curte o Circuito de Sucessos, um mês de Circuito de Sucessos onde você fez dele o sucesso que é um mês recebendo as suas mensagens, os seus recadinhos onde vocês puderam postar tudo que queriam, tanto no Twitter quanto no Orkut e também no nosso e-mail que vocês já conhecem bem, que é circuitodesucessos.com Hoje é clima de festa, você que nos vê em qualquer lugar do mundo pode continuar mandando a sua mensagem e hoje é ritmo de festa, não é? Então a gente vai curtir momentos especiais e hoje saiu um momento especial que é o Grande Prêmio Alguém acertou quem é o Artista Misterioso e a gente vai revelar quem é logo no comecinho do Circuito um mês de Circuito de Sucessos, quem é o Artista Misterioso da semana passada? Quem será? E é isso aí, ele é nada mais nada menos que, antes de revelar, tivemos muitos chutes inclusive chutaram até, que eu achei muito engraçado, né? Enfim, vários chutes, mas esse foi muito engraçado que chutaram que era o Edson Cellulari né, queria até mandar um beijo pra essa gata que é uma mulher que tentou justamente mandando seu e-mail também mas eu vou comentar logo de quem ganhou, que foi Verônica Lima de Tabuão da Serra que ganhou um celular Nokia e vamos revelar agora quem é que ganhou esse Mega Prêmio aqui no Circuito de Sucessos quem é o Artista Misterioso? Nada mais nada menos que ele! Gugu Liberato! É isso aí, Gugu também aqui no Circuito! E é isso aí, esse é o nosso Artista Misterioso da semana passada e daqui a pouquinho a gente já vai soltar quem é o novo Artista Misterioso aqui no Circuito de Sucessos desse um mês de aniversário com muitas novidades, com o carinho dos meus amigos, com o carinho de vocês internautas participando sim, ativamente no melhor! E o melhor está aqui no seu sábado, Circuito de Sucessos, nesse clima gostoso de festa com vocês! E agora, queria mandar um super beijo novamente pra Verônica, obrigado por ter participado e ela chutou, ela foi a única, tivemos vários chutes, a gente não pode falar todos aqui, né? Mas tivemos esse chute dela que fez dela vitoriosa e ganhou o celular Nokia aqui no nosso programa e agora a gente vai com muita animação pra eles, eles que são sucesso indiscutivelmente há muitos anos e estão cantando pra gente uma música muito legal nesse clipe da semana porque aqui no Circuito tem muita animação, tem clipe da semana, tem sua participação onde você pode pedir também o seu clipe da semana e temos aqui, tá vendo aquela lua com eles? Exalta Samba aqui no Circuito de Sucessos! Programa Circuito de Sucessos, Clipe da Semana Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo, você nem deu resposta Tudo bem, um dia vai, o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, me fui exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta não Tudo bem, um dia vai, outro bem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Uma voada tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia Te filmando, eu tava quieto no meu cão Beleza? Circuito de sucesso E é isso aí galera, curtimos aqui Exalta Samba, né? Qualidade, queria mandar um super abraço pra eles que realmente são talento e são sucesso Quem é bom permanece décadas E eles estão aí há mais de uma década, com certeza Brilhando e deixando sua marca pra novas gerações E com certeza no futuro que são bons, né? Muito sucesso pra vocês e fizeram aqui parte do clipe da semana no melhor Circuito de sucessos, um mês de festa com vocês E a gente vai agora pro nosso novo artista misterioso Quem será? Solta a vinheta aí pra gente, produção Quem será esse artista misterioso? Quem será? Será que é um homem? Será que é uma mulher? Gente do céu Quem será agora essa semana, nesse programa de um mês Quem vai ganhar um mega prêmio? Com certeza aqui no Circuito de Sucessos Você que tá em casa tem que participar Você que tá em casa tem que chutar, tem que arriscar Tem que mandar o seu e-mail para circuitodesucessos.gmail.com E tentar ganhar o seu prêmio aqui que a gente já anuncia daqui a pouquinho pra vocês Vamos fazer um mistério? Pra que vocês participem sem pensar que vão ganhar alguma coisa Mas vocês vão ganhar É só assistir, é só participar e é só mandar o seu e-mail durante o nosso programa Não sair aí de frente do computador e ficar com o melhor E o melhor é Circuito de Sucessos indiscutivelmente um mês de sucesso E agora a gente vai para perguntas de internautas Você que tá em casa tem qualquer dúvida Você quer dúvidas com médicos Enfim, mande uma pergunta que a gente procura um especialista E a gente já começou Temos uma pergunta de internautas, tá? Da Janete Linhares lá de Alagoas, Maceió Queria mandar um super beijo pra toda a galera do Nordeste Ela que mandou sua pergunta Ela pergunta, essa pergunta vai direcionada aos dentistas Ela pergunta, devemos ir ao dentista somente quando sentimos alguma dor Ou quando temos cárie? E a gente procurou uma dentista competente E ela vai responder pra gente É com você aí, Elisângela Então, indicamos um paciente fazer um retorno ao consultório dentário De seis em seis meses Onde vai ser feita uma avaliação completa Se vai ter alguma cárie Se vai fazer uma raspagem E nisso a gente faz uma limpeza Uma profilacia e uma prevenção com aplicação de furos É isso aí, brigadão Elisângela Obrigado a você também Nossa queridíssima internauta que mandou a sua pergunta Que é a nossa queridíssima Janete Linhares Muito obrigado Janete, continuem perguntando A gente tá procurando os especialistas aqui no circuito A gente tenta ajudar você a com certeza Resolver os seus problemas e tirar as suas dúvidas Porque circuito de sucessos é interatividade O sábado todinho pra você Você manda a sua pergunta, a gente responde no outro sábado E assim a gente tenta te ajudar E agora a gente vai pra um momento muito legal né Porque hoje eu faço aniversário aqui no circuito de sucessos Um mês da minha volta E é lógico, minha produção cuidou de ter depoimentos E meus amigos me presentearam com uma mensagem muito especial E agora eu quero ver junto com vocês Quem é o nosso primeiro amigo, o meu amigo ou a minha amiga Que vai deixar uma mensagem pra mim Vamos curtir junto esse momento do circuito Um mês de circuito de sucessos Vamos ver só o que eles tem pra falar pra mim Vamos juntos ver Robson Dias Poxa que prazer estar aqui falando com você Eu não podia ficar fora dessa Só que eu não tenho muita coisa pra falar Afinal a gente se conhece há tão pouco tempo né São só 12 anos A gente tem muita história né Épocas de rádio Lá em 1997 Se sentir um pouco velho né Mas é verdade Robson Eu queria vir aqui pra te desejar todo o sucesso do mundo Embora seja um mês Você fala o pessoal Poxa, um mês Mas um mês tem muito trabalho A gente sabe disso Eu tô ali sempre acompanhando Te ajudando E a gente sabe o trabalho que dá você fazer esse programa E agora completando o mês Espero que esse programa perdure por muitos anos Que faça 1, 2, 3, 15 anos 20 anos Porque eu posso estar sempre junto com você Tá bom? Desejo todo sucesso Que Deus abençoe a você A toda a sua família E muita sorte no seu programa Circuito de Sucesso Roger e Rogério É Circuito de Sucesso E é isso aí Ele, meu amigo Roger Da dupla Roger e Rogério Esse sucesso que são Que estão aqui logo logo No Circuito de Sucessos Uma entrevista exclusiva Eu que com muito orgulho Vou entrevistar os logo Mas muito obrigado Roger Por estar aparecendo pela primeira vez No Circuito de Sucessos Muito sucesso pra vocês E eu fico muito feliz por esse carinho E essa amizade que eu sei que é sincera Que Deus continue abençoando a carreira de vocês E juntos venceremos, né? Muito obrigado nesse dia que é muito especial pra mim E você faz parte disso, você sabe, né? Aquele abraço do seu amigo Robson Dias também Brigadão E você que tá em casa Pode ganhar um mega prêmio aqui no Circuito de Sucessos Vamos revelar o prêmio de hoje Porque você que tá em casa Pode adivinhar quem é o nosso artista misterioso Nesse um mês de Circuito de Sucessos E ganhar o seu prêmio Mandando seu e-mail com seu nome A sua cidade E, enfim Participar e ganhar É aqui no Circuito de Sucessos Aqui você ganha e participa Vocês podem ganhar esse prêmio Primeiro, vamos soltar aí Quem será o artista misterioso de hoje? Um mês de Circuito de Sucessos Quem será? Será que é um homem? Como sempre Será que é uma mulher? Você que tá em casa Arrisca, petisca E ganha No Circuito de Sucessos A gente que vai tá dando um aparelho de DVD pra vocês Super bonito Circuito da Lenox Ok? Você que tá em casa Tá curtindo aí imagens desse aparelho de DVD Só basta mandar o seu e-mail E com a gente participar Porque afinal Aqui no Circuito Você ganha Porque aqui é o melhor E você toda semana Vai tá ganhando um prêmio Fique ligadinho Que com certeza em breve viagens E tudo pra vocês Aqui no Circuito é completo Lembrem-se Você que tá em casa Manda o seu e-mail pra Circuito de Sucessos Arroba Gmail.com E dá o seu chute Quem não arrisca Não petisca E aqui no Circuito de Sucessos É assim E a gente vai agora Também lembrar você Que você pode participar De todos os quadros Do Circuito de Sucessos Mandando pro nosso e-mail Esse e-mail que a gente já passou Qualquer pergunta Pra quem você quiser Daqui a pouquinho A gente vai tá respondendo Perguntas também Que fizeram pro advogado Perguntas que querem saber Enfim O que você quiser saber Qualquer área Manda pra gente Que a gente acha um especialista E responde pra vocês Circuito é assim Interatividade frequente Circuito é novidade E sempre uma variedade Pra vocês E agora A gente vai Pra mais um depoimento Agora Mais um grande amigo Ou amiga Vai me surpreender aqui Com um presente Com uma mensagem Quem será agora Que vai fazer O Robson Dias se emocionar Vamos ver junto comigo Solta aí produção Um mês de programa Tô super feliz Com seu retorno O Circuito do Sucesso É um programa Que eu adoro Particularmente Já tive o prazer De estar gravando Com você também Um quadro Que foi muito importante Pra mim Minha vida pessoal Minha vida profissional E eu tô muito feliz Com o retorno Desse quadro Desse programa inteiro Esse novo formato Agora na internet Onde não só a gente Que é do ABC São Paulo Mas o Brasil todo O mundo todo Pode estar acompanhando E tô super feliz De estar acessando aqui E tá vendo agora Ao vivo assim A festa de um mês Do programa E terminando aqui Vou brindar com o meu noivo Vou te mandar essa foto Agora Daqui a pouquinho A gente vai estar Brindando aqui juntos Um mês de sucesso Do seu programa E daqui a um ano Quero estar presente aí Pra comer esse bolinho Com vocês, tá? Desejo pra você Do fundo do meu coração Todo o sucesso do mundo Pra você As pessoas que te acompanham Teus patrocinadores Que acreditam no seu sucesso Como eu acredito também E quero agradecer muito Por tudo que você tem feito Por mim E fez Né? E também Desejar pra você Muita saúde Né? Pra você continuar Com esse empenho Que você tem Pelo público E que você tenha Muito sucesso Que Deus te ilumine Daqui a um ano Quero estar aí presente Parabéns Um beijão pra você E eu vou brindar Daqui a pouquinho Já vou mandar uma fotinha Pra você dar uma olhadinha Da gente brindando Mais um mês Seu programa no ar Tá bom? Um beijo Muito sucesso E muita saúde Pra todos vocês Meu Deus do céu Que emoção Ela Minha amiga Querida Marina Lima Marina Uma pessoa muito especial É você na minha vida Eu que acompanhei Tua carreira E fico muito feliz Muito emocionado Queria agradecer a você Pelo carinho Que Deus continue Te abençoando E que proporcione Pra nós Com certeza Essa amizade longa E que com certeza Antes de um ano De circuito de sucesso Você esteja aqui com a gente Sempre Que você sabe Que aqui é a tua casa Um super beijo pra você E muito sucesso amiga Que Deus te abençoe sempre Obrigado por esse carinho Enfim Você sabe que eu fico emocionado Quando falo de Marina E Marina é amiga Marina Lima Sucesso Beijão Do circuito de sucesso Do seu amigo Robson Dias E você que tá em casa Vai agora pro nosso intervalo Não saia daí não Que você tá no melhor Animação Em clima de festa Só aqui no sábado gostoso Do circuito de sucessos E de circuito de sucesso Para seu evento ainda ficar mais animado Para seu evento ainda ficar mais animado Contrate Robson Dias Ator, modelo e apresentador Ligue 011 9516 6041 Ou circuito de sucessos Arroba gmail.com Para seu evento ainda ficar mais animado Contrate Robson Dias E você que tá no circuito Já sabe né Se quiser me contratar né É só soltar o cascalho Que Robson Dias tá aí apresentando seu evento Cuidando com carinho do seu público Já sabe E agora A gente vai pra mais um momento gostoso Que é com certeza aquele momento Onde eu sou presenteado Nesse um mês de circuito de sucesso Já tô muito emocionado Com todos os depoimentos dos meus amigos E agora minha produção preparou mais pra mim Solta aí Vamos ver quem é que agora Fala aqui do circuito do seu amigão Comigo de vocês Robson Dias Aê Olha só Eu quero mandar aquele alô especial Pro programa Circuito de sucesso Robson Dias Voltando aí com o programa Maravilhoso Entrevistas né É Entrevistas E musicais Umas matérias fantásticas aí Desde a época do circuito de sucesso Que vem fazendo sucesso aí Dois mil Acho que dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois Enfim Hoje Dois mil E onze Então toda a galerinha aqui Do Estação Alegria Manda um beijo Especial Muito sucesso Robson Dias E olha Breve eu vou aí Promessa é dívida Faz mais de anos Que eu prometi De ir lá no circuito de sucesso Mas olha Eu vou aparecer sim Combinado Então Todo mundo Dando um tchauzinho Pro circuito de sucesso Tchau Sucesso Robson Dias Eeeee Bom demais a conta Olha só Que legal Robson Dias Flavinha Cheirosa Olha só Tão feliz Robson Porque olha só Já tá fazendo um mês de programa Nossa Maravilha E daqui a pouquinho Flavinha Cheirosa Já vai gravar aí O Estrelas do Caltrin É claro Que eu não poderia deixar De parabenizar O meu amigo Robson Dias Por um mês De circuito de sucessos Ó Um beijo pra você Muito sucesso Que Jesus ilumine Os seus caminhos E pode contar Sempre comigo Flavinha Cheirosa Sempre aí ó Juntinho com o Robson Dias Valeu E é isso aí Meus amigos Que emoção hein Meu amigo Super 10 Leleco Palhaço Leleco Esteve aqui No circuito de sucessos Finalmente Leleco Você aqui no circuito de sucessos Apareceu aqui Junto com a gente Muito obrigado Amigo Muito sucesso Pra você aí No seu programa Estação Alegria Com a criançada Animando Enfim Eu tenho que agradecer A você meu amigo Muito sucesso Pra você Que você sabe Que você é muito querido Também E também Mas esta amiga Super 10 Vocês sabem É só contar com o Robson Dias Martinho da Mídia Martinho da Vila Parabéns Martinho Sucesso Pra você Que você continue Que é o mesmo circuito de sucesso Graças a papai do céu E a vocês Que curtem o circuito de sucesso E agora a gente vai falar De BBB Super 10 Onde eu dou a minha opinião Aqui no circuito de sucesso Aconteceu Virou motivo de comentar E a briga de Diogo e Paulinha Essa semana que passou É muito difícil De não comentar É uma coisa absurda E pessoal Que eu tenho que expor aqui Brigaram Se ofenderam Com palavras de baixo calão Que eu acho que eu não vi Um bom tempo no BBB Chegaram a este nível Entendeu? E de repente Dormiram juntos O que vocês acham disso? Gente Mandem seu e-mail pra nós também Que a gente lê aqui Um absurdo Vocês curtiram o BBB As imagens estão aí A gente podia até colocar Alguma coisa aqui Mas já tá aí pra vocês verem Então só basta você espiar A briga de Diogo e Paulinha Essa semana que passou Esses dias que passaram aí Assim, chocante E eu acho deprimente Na minha opinião Algo assim do tipo Que tem que haver Uma campanha Contra esse tipo de coisa Porque a gente quer assistir um BBB A gente quer ver realmente Essa batalha Pro prêmio Por vencer Mas com dignidade né gente Baixar o nível não Ela não é baixo calão Eu acho que não Ou é Né? Então quem sou eu pra julgar E também Rolou finalmente o beijo De Adriana e Rodrigão Finalmente se beijaram aí Recentemente Mas não é por nada não gente Ela tinha que beijar mesmo Que a gente vai até colocar a foto Do antigo namorado dela Que não sei se é ainda Quando ela sair Coloca aí produção Olha só minha gente Que que é isso Deus o livre Minha gente Ela tinha que ter beijado Faz tempo já Mesmo beijando E a gente rindo aqui né Porque era triste né gente Desculpa né Adriana Enfim Saiu bem pelo menos no beijo Mas Eles enfim Tiveram lá Esse beijo todo Mas já estavam tendo uma DR Discutindo relação Logo em seguida De que jeito continuavam De que jeito não continuavam Enfim Assistam E vamos ver quais são Cenas dos próximos capítulos Para esses dois Que eu acho O Robson Dias Particularmente acha Que não vai passar daquele beijo E de mais alguns beijinhos E olha lá viu Que os boatos rolam Mas boatos são boatos né E a gente aqui não está Para confirmar boatos Vamos ver agora Vídeos engraçados No circuito de sucesso Porque não para Nesse um mês de circuito Merece continuar Os vídeos engraçados E agora a gente vai Para a queda De um colega meu de trabalho Que é ator Né O que que estava acontecendo com ele Ele não decorou o texto direito Esqueceu Porque ele levou uma queda Vamos ver juntos Se as pessoas que vivem nele Não fossem opressionadas A fazer as coisas Que elas não querem fazer Imagina como seria O nosso mundo Se todos tivessem a liberdade Para fazer o que querem Na hora que querem Sempre respeitando os outros É claro A liberdade Meu Deus do céu gente Que queda foi aquela hein Será que ele errou o texto Será que estava no texto Eu não sei né Mas todo mundo viu Que é muito engraçado A queda dele E agora A gente vai para outro vídeo Que eu achei engraçado Prestem atenção gente Nossos vídeos são assim Quase introspectivos Porque você tem que prestar atenção No vídeo Mais um jornalista Pagando o micão Gente Na rede TV Ele Diz a seguinte frase Meio perdido Vamos ver agora um Ceará Será que ele tem alguma discriminação gente Vamos ver juntos Opa É Bem Vamos ver agora um Ceará Que realmente Opa Minha gente E eu aqui preocupado Se eu erro Se eu não erro O que que acontece com ele Onde ele estava Em que planeta Mandem o seu e-mail Porque olha Vamos ver agora um Ceará Será que ele estava falando De algum personagem De alguma pessoa De algum lugar Mandem seu e-mail para nós Circuitodossucessos Arroba Gmail.com Aqui você participa ativamente Assim Vindo com a gente também E agora Mais um momento Onde eu sou Presenteado Pelos meus amigos Mais depoimentos Gente Um mês Do Circuito de Sucessos Muitos artistas Passaram por aqui E hoje Eles passam Bem dizer Ao vivo com a gente Aqui né Nessa emoção Quem é produção Revela pra mim aí Solta aí pra mim Quero desejar Parabéns ao Robson Dias Com a volta do programa Circuito de Sucessos Todos os sábados É uma programação excelente Eu já estou assistindo E sucesso O próprio nome do programa Já diz né Robson Sucesso sempre Parabéns Ao Robson Dias Pela volta Ao seu gostoso programa Circuito de Sucessos O nome já diz tudo Eu gostaria E sei E tenho certeza Que você Vai realmente Realizar Sucesso Com seus programas Obrigado E uma boa tarde E é isso aí Meu amigo Romeu Que super presente Amigo Romeu Você aqui No Circuito de Sucessos Um super e talentoso Produtor Ele que cuida De um dos eventos Fortíssimos No Brasil E fora do Brasil Ele que vai estar aqui Em breve Dando uma entrevista Mas hoje Ele me presenteou Com esse seu depoimento Sucesso pra você amigo E outro grande amigo Meu amigo Bubi Alberto Shaibubi Ele que é um sucesso Gente Lançou o seu livro Mas primeiro Eu queria agradecer A você amigo Por esse carinho Por você sempre estar Do meu lado Você que realmente É sucesso Indiscutivelmente Lendo o seu livro Que é muito lindo O homem que nasceu Pra viver 100 anos Gente Aqui do meu ladinho Pra vocês Sem dúvida alguma Você está curtindo O melhor E o melhor Está aqui no Circuito de Sucesso Essa indicação Esse livro maravilhoso O homem que nasceu Para viver 100 anos E se Deus quiser Você vai viver Amigo Ele que foi recomendado O livro Também pelo vice-presidente E o nosso presidente Lula Antigo presidente Mas ainda é o presidente De coração de muita gente Foi recomendado por eles E vocês podem acessar O site Tudo que está passando aí No momento Com certeza Dessa entrevista gostosa Vocês podem acessar E saber um pouco mais Da vida desse homem Que realmente tem Muito pra contar pra nós E o Circuito de Sucessos Não para Você que está em casa Pode ganhar um DVD Super legal Pra você curtir Na sua casa Com a família É só adivinhar Quem é o nosso Artista Misterioso Dessa semana No aniversário de um mês De Circuito de Sucessos Aqui na internet Pra vocês Solta aí Você já sabe quem é Arrisque Petisque E ganhe aqui Mandando seu e-mail Pra circuito de sucessos Arroba gmail.com Quem será esse artista Ou essa artista Quem será Você Arrisca E manda o seu e-mail E quem sabe Ganha Esse prêmio Dessa semana No aniversário de um mês De Circuito de Sucessos Presenteando você Na semana que vem Vai mandando seus e-mails Vai chutando Vai mandando o vizinho Enfim Você participa E agora a gente tem mais uma pergunta De internauta Que funciona Circuito de Sucessos Vocês mandaram As suas perguntas E a gente está selecionando E o nosso advogado Vai responder Hoje Hoje a pergunta foi De Patrícia Reia De Santos São Paulo Obrigado Patrícia Por ter mandado a pergunta Ela pergunta Para o nosso advogado Aqui Vai responder ele Que é formado Sem dúvida alguma Que direitos realmente Temos para efetuar Uma troca Ou se houver defeitos No produto Responde aí para a gente André Quais são os direitos Eu sempre quis saber Quais são os nossos direitos Nesse caso Olá Robson Dias E eu estou aqui Para responder As perguntas Dos internautas Então Minha amiga O ideal É testar o produto Antes de sair da loja Se o defeito For percebido Em casa Lembre-se Que existe A garantia Legal De três meses E contratual Que pode até exceder Um ano Segundo o artigo 18 Do código de defesa Do consumidor Garante que o produto novo Com defeito Tem um prazo máximo De 30 dias Para ser consertado Após isso O consumidor pode Retornar a loja E trocar por outro produto Do mesmo tipo Receber o dinheiro de volta Ou ter um abatimento Proporcional No preço E o André respondeu André Muito obrigado Até eu queria tirar Essas dúvidas Também É lógico Que isso não se aplica Para todos os produtos Para todas as coisas Que você comprar Mande perguntas específicas Que a gente manda Para o André Que está ligadinho No circuito de sucessos E aí o André Responde para vocês Ok? Com muito carinho Mandem qualquer tipo De pergunta E lembrem-se também Do quadro transformação Que logo logo está estreando Ninguém mandou É o único quadro Que ninguém mandou Nenhuma foto Nada O pessoal deve estar Se achando bonito, né? Bom, eu não posso me inscrever Porque eu estou aqui No circuito de sucesso Mas se eu pudesse Eu mandava Que uma transformação É sempre bem-vinda E ainda de grátis Aqui no circuito de sucesso Para vocês E agora a gente vai Para um momento Mais feliz ainda Que é o momento Onde eu ganho os parabéns Porque eu estou vendo Que eu estou ganhando parabéns De todo mundo Aqui no circuito de sucessos Meus amigos falando Do circuito Do Robson Dias E minha produção Tem mais amigos aí Solta aí, produção Robson Estou muito feliz Pela sua volta Realmente Estou fazendo muita falta E agora estou aqui Junto com você Sempre ligado No circuito de sucesso Parabéns Sucesso sempre E voltamos aí Ismael Meu amigo aqui Super querido Que participa Do circuito de sucessos Diretamente há muito tempo Muito obrigado Você sabe que você é muito querido Também Que Deus te abençoe Também E obrigado Por estar aí Sempre curtindo O circuito de sucesso Pelas imagens Que eu pude ver Você estava curtindo O circuito de sucesso Na hora que mandou Essa mensagem para mim Obrigado Fica com Deus E você sabe que aqui É amizade Conta com a gente E no circuito Você é muito importante Você que está aí Do outro lado Que não levanta do sofá Que não levanta da poltrona Que não sai de cima Da sua cama Com seu note Assistindo aqui O circuito de sucesso Queria agradecer a você Que manda o seu e-mail No Orkut No Twitter Enfim Todos esses endereços Passando aí Para você que quiser me seguir Você que quiser ir no Orkut Você que quiser mandar o seu e-mail Que é Circuito de sucessos Arroba gmail.com Você é muito especial Para a gente E eu queria Mais uma vez Agradecer a vocês Sem dúvida alguma Que fazem desse programa O sucesso que é Queria agradecer A todos os meus amigos Que deram depoimento Ao Roger Da dupla Roger e Rogério Marina Lima Modelo Também ao meu grande amigo Leleco Palhaço Leleco Superdes Do programa Estação Alegria Que falou com a gente Também A Flávia Cheirosa Também Que mandou seu depoimento Também ao meu amigo Romeu Rodrigues Ele que é um sucesso Produtor Também ao meu amigo Bubi Alberto Chaibubi Que também participou Aqui do circuito de sucessos É o meu amigo Ismael A todos vocês Que não puderam Deixar uma mensagem Mas que eu sei Que de longe Curtem o meu trabalho Aos meus amigos E não posso Deixar de agradecer A esse um mês A uma pessoa muito especial Que eu dedico Esse programa Que é o meu diretor Joelson Queria dedicar Esse programa A você E a todos os meus amigos Que acreditam no meu trabalho Se eu estou aqui hoje Com certeza É graças a vocês Muito sucesso E a gente fica agora Com Exalta Samba Num clima gostoso E semana que vem A gente está juntinho No melhor Só basta me seguir No meu blog também Que você já está aí Aqui no vídeo Para vocês E com muita emoção Eu encerro Um mês de circuitos de sucessos Tchau, tchau Até o próximo Quero ver Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar só para te dar Se bem que o brilho dela Nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Eu vou mostrar O tempo que bebeu Coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me encheu Algo me dizia Você vai encontrar Algo que vai mudar A sua vida inteira Da noite pro dia Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar só para te dar Se bem que o brilho dela Nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Eu vou mostrar O tempo que bebeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar Algo que vai mudar A sua vida inteira Da noite pro dia Te filmando Eu tava quieto no meu cão Beleza? Algo que vai mudar Algo que vai mudar